A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No total somos em 32 pessoas, mais de 10 países, é um grupo de zoológos, pesquisadores que tem uma carreira grande pesquisando animais marinhos pequenos, que a gente chama de meio fauna. E junto com isso a gente associou disciplinas e atividades com alunos da pós-graduação e da graduação, onde a gente pôde fazer coletas, extrair material, mostrar os procedimentos. A CIDADE NO BRASIL Essa é uma oportunidade maravilhosa para todos os especialistas do mundo para estudar esse grupo de zoológicos reduzidos. Nós somos apenas poucas pessoas em todo o mundo e estamos juntos discutindo nossas coisas e colocando todos os resultados em conhecimento. Então é uma oportunidade maravilhosa para fazer um novo impulso para o estudar da meio fauna. Essa conferência, ou workshop, é um monte de pessoas de todo o mundo que estão se reunindo aqui para discutir o seu progresso em ciência, o seu pensamento e ideias. E devemos lembrar que um grande progresso nunca acontece em isolamento. É sempre que as pessoas se encontram e se interrompe, se interrompe, se interrompe, se interrompe, se interrompe e se interrompe, e se interrompe ideias e interrompe, que o real progresso acontece. A CIDADE NO BRASIL É a primeira vez que eu estou aqui no Brasil. É uma fantástica lugar para trabalhar. E temos o 5º internacional Scaladopo workshop aqui. E você pode ver que os estudos estão aqui no Brasil. E os estudos estão lá 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 no Brasil. E os estudos estão no Brasil. Os estudos estão lá no Brasil. E o que eu estou procurando é o barulho. Os estudos estão lá no Brasil. E os estudos são muito animais. can tolerate to be drying out and we can wake them up after perhaps 10 20 years but not the tardigrades out in the sea they are nearly if you're looking on them they die so we have here we have a new family found in florida called banactidae and what we have in the ore holes is the what we call the gecko tardigrades it's a beautiful tardigrades like a gecko with sucking this that can live between the sand grain here in the beach so we hope that we get good samples today it'll pretty hot but the tardigrades like it'll be hot here so it's only human being that not tolerate this very strong radiation from the sea and if you take brazil that has a huge coastline the funny thing is that we only know five species of mud dragons from brazil which i think is a pity because two of the most exciting and most fascinating and strange looking mud dragons are actually described from brazil and apparently they only live here so it would be great to get the opportunity to do more research in brazil explore this amazing coastline you have here and explore the diversity of mud dragons myofauna is very rich many animals can be found there a large diversity of animals and it is so important for the the entire life in the sea it is it gets eaten by larger organisms which are then eaten by even larger organisms everything is together everything is forming a network everything belongs together and is important for each other and many things are still unknown and we try to find out what is the role in the ecosystem how do they the animals live there how are they adopted how do they look like how do can they cope with the new ecosystem so i'm a developmental biologist and i study how animals are formed how you take a genome and you build the body plan of an animal i work with marine worms and other invertebrates but i have the special privilege here in in brazil to work with the myofauna and the group that's specifically working on scalodophora i've done some work in the past using confocal laser scanning microscopy and looking at the body plan of how the nervous system the digestive system the muscular systems are put together so it's really a privilege to be here with this group of researchers that are working on a very specific group of animals within the tree of life and i get the privilege of helping to spread that news around the world i'm here because i find that it is of outmost importance that we know the life surrounding us better because our own lives are dependent on that and the fact is that if we look at the species that occur on earth we could we can estimate that 80 percent of the species are unknown and we as humans we are now acting in a way in our modern life and with the number of people we are on this globe in a way where this life disappear as fast as when we had mass extinctions through geological time so this eight percent of unknown organisms is extremely important to know better because species interact and depend on each other this is even much more the case for the animals that are called myofauna so myofauna are microscopic animals that we find everywhere in the sea in fresh water and in the soils and in that group of organisms we know them even even less than the larger animals so about being here i think that is awesome to have this community here because we can exchange our knowledge and also it's quite cool to have students here working with us trying to teach them and trying to transfer our passion for the major fauna in general for escalidophora in particular to them to trying to attract new generation for the escalidophora in the forest i work not only with myofauna marina marina mas tambem com myofauna de habitats um tanto especiais como as cavernas submarinas e tambem as cavernas de aguadoce e eu tenho vindo aqui para o brasil para colaborar um pouco com a identificação da fauna sobretudo de poliquetas e tambem para para começar a fazer contacto para estudio da meofauna desses hábitats né and it's very nice to be here in this place with all these professors and scientists who are the elite of this tier group and yeah i'm really proud to be here and i hope this will continue the next years on it's been very important to interact with various professionals in the area and have the possibility né de conhecer o trabalho deles e de poder coletar amostras e triar amostras com eles para mim foi incrível conhecer esses pesquisadores ver trabalhos diferentes foi super bom para acrescentar em conhecimentos zoológicos tudo que eu aprendi no mestrado e durante o meu curso de biologia ambos os eventos só foram possíveis graças ajuda de fomento dos órgãos como caps e cnpq que possibilitaram então a a que a gente pudesse chamar especialistas do mundo inteiro para que viessem muitos deles pela primeira vez no brasil para poder ao mesmo tempo ensinar os nossos alunos sobre grupos de animais poucos estudados aqui mas os quais eles são especialistas e além disso discutir perspectivas futuras a desses grupos poucos estudados do mundo ok and we focus on on the road